Pato Branco ainda era a Vila Nova e vivia o forte do ciclo da madeira quando a família de Teófilo Petricoschi começou o que seria mais tarde uma gigante do setor, como lembra através de chamada de vídeo Cláudio Petricoschi, filho e um dos atuais proprietários. Funilaria, ferraria e ao mesmo tempo marcenaria. Tanto fazia carroças, essas coisas, a madeira, né? E também mexia com ferro, né? E reformava fogões, a lenha. Foi a partir do concerto de fogões que sentiu a necessidade de fazer fogões. Como precisava seguir de peças, né? Era difícil de fazer, não tinha uma cromagem, uma aniquilação, que chamava na época. Não tinha esmoltação e nem muito menos produção. Então, buscava em Porto Alegre, essas reformas. E ele resolveu de começar a montar uns fogões. Início difícil. A maioria do serviço especializado era no Rio Grande do Sul. Fazia umas peças e levar para esmalta em Porto Alegre, levar para cromar em Porto Alegre e comprar os fundidos lá. E ele começou devagarzinho fazendo isso, né? Fazendo um, dois fogões por semana. Em 1987, Cláudio decidiu fabricar fogões a gás com a compra de uma planta industrial. Eu adquiri, da Miller Irmãos de Curitiba, a marca ferramental toda, o processo todo, da Vogões Volter, que pertencia a Miller Irmãos. Compraram, ela era instalada no grande Porto Alegre, né? Em Cachoeirinha, tá? E estava tudo parado ali, eles tentaram fazer ali e não deu certo. E de lá pra cá, não parou de crescer. Localizadas as margens da BR-158, a empresa se tornou a principal do segmento no país após a compra da marca Daco, empresa que era outra gigante do setor. Hoje, a Atlas, nome que adotou em 1997 com as vendas para o exterior, utiliza o que há de mais moderno no setor de produção. Este equipamento, por exemplo, recebe a lâmina de aço e molda as peças para os fogões conforme o projeto de cada modelo. Esta outra máquina aplica tinta a pó nas peças, um princípio industrial da nanotecnologia. Hoje, a empresa produz mais de 10 mil fogões por dia e emprega 2 mil trabalhadores. Vende 8% da produção para o mercado externo, ao todo para 20 países. No Brasil, 30% do mercado de fogões a gás é da empresa patobranquense. Houve uma evolução considerável, né? Para dizer que crescemos bem e solidamente, sabe? Até o momento, pelo menos, né? Muito solidamente, né? Estamos sempre bem com os pés no chão, né? E sempre procurando evoluir, crescer, né? E melhorar nossos produtos. Ou seja, estamos... A empresa está sempre trabalhando para ser competitiva, né? A empresa está sempre trabalhando para ser competitiva, né? A empresa está sempre trabalhando para ser competitiva, né? A empresa está sempre trabalhando para ser competitiva, né?